Um livro muito favorito, que nunca saiu da minha cabeceira, que li pela primeira vez, é o FUP, F-U-P, que é um livro escrito por Jim Dodge, um californiano maluco. Esse livro ganhou as graças, inicialmente, da comunidade hippie, do malucos. É um livro publicado, um livro desse tamanho, um romancezinho, uma novela que não tem 90 páginas. Foi publicado, inicialmente, por uma pequeníssima e desconhecida editora da Califórnia, quase uma edição do autor, de forma completamente artesanal. E esse livro foi ganhando o mundo, virou um fenômeno de cabeceiras no mundo inteiro. É um livro querido, era culto, mas hoje não é só culto, é um livro que é lido no mundo inteiro. Quem lê se apaixona, tem clubes e clubes de fãs dessa preciosidade. E ele conta uma história maravilhosa, que é um avô que se vê, de repente, com um netinho órfão de tudo. E a história da criação do guri é sensacional, porque é criada da forma mais maluca do mundo. Para você ter ideia, a mamadeira do pequeno lá, que vai ficando grande, de forma assustadora, cresce demais como um gigante, a mamadeira está sempre cheia de um uísque, chamado uísque sussurro da morte, que é um uísque, que é uma fórmula que o vovô aprendeu com o velho índio amigo. E esse menino cresce nessa mamadeira totalmente maluca. É meio uma coisa simbólica, ele está bebendo uma coisa que o faz forte, faz crescer, faz ele ser um grande caçador, que ele sai protegendo as plantações dele, afastando os bichos por conta de ser forte quando bebe esse uísque. É, você morre de rir, é um livro que trata de todos os sentimentos humanos da forma mais sincera. É um grande livro sobre o afeto, sobre a criação, sobre como eu posso formar um grande homem. Só que pela maneira que qualquer um julgaria a maneira mais errada do mundo. O menino vive ali comendo terra junto com os bichos, junto com a pata gigante, que ao lado do menino é o grande personagem do livro, que é a FUP, que é essa grande pata que está ali, é quase um bicho personagem e humanizadíssimo no tratamento que o escritor deu. Ele chegou por amigos, se eu não me engano foi o Massau Aquino que me falou, o escritor, que me falou do FUP pela primeira vez, ainda a gente jornalista numa redação, na redação do Jornal da Tarde. Que a história bonita dos livros, dos leitores é essa. Alguém leu, por isso que é importante você falar em voz alta, seja no boteco, seja no almoço com a família, onde tiver você fazer aquela defesa passional de um livro. E foi nessas que foi tomando um uísque com o Massau, não o Sussurro da Morte, que o personagem bebe no livro, mas outra bebida qualquer que o Massau me falou pela primeira vez do FUP. E eu devo ter feito pelo menos uns 100 leitores do FUP. Espero que agora com essa defesa aqui eu faça mais 100. É tanto que eu leio e eu conto nessa de tentar resumir, como eu tentei resumir aqui, e tentar resumir para convencer novos leitores, cada vez eu consigo contar de uma forma diferente. Agora mesmo eu quase esqueço a pata, que é importantíssima. Fiquei muito na relação do avô com o menino, porque ele tem várias formas de ser lido. Ele me influenciou muito na escrita do Big Jato. É um livro que trata do universo do sertão, passa no cenário dos anos 70, do sertão do Cariri. Mas o FUP da Califórnia está todo lá dentro. Então toda vez que eu vou escrever uma coisa de mais fôlego, uma coisa maior, vou lá, volto ao FUP. É tudo, nas crônicas e na minha aventura na ficção. Ele é fundamental. A história específica desse FUP, acho que resume a história de um grande livro. Um livro editado quase só para uma comunidade, para um bairro, digamos assim, e que sem propaganda nenhuma, sem grande editora por trás, sem anúncio, sem resenha nos jornais importantes da Califórnia na época, sem nada de um leitor contando para outro leitor, quase como se fossem as mil e uma noites, um contando para outro, fez com que eu lesse aqui no Brasil, com que meus amigos leiam em qualquer canto. Essa é a história de um grande livro. Ele comove de uma forma que eu não me aguento calado, eu vou sair por aí falando alto desse livro, contando a história. Essa é a trajetória de um grande livro. O vizinho falou para o outro, que falou para o outro, que contou na feira, que contou no jantar, que contou à noite tomando um uísque. E o livro hoje é essa grandeza que é. Na edição que eu li, acho que tinha 75 páginas, sabe? É o pequeno maior livro do universo. E aí Legenda Adriana Zanotto